Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Kegames falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora lá, Mortal Kombat X aqui, Combo Break 2018 Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento Para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer, suporte ao log de jogos PS4 O link está aqui, na descrição do vídeo, beleza? Se inscreve no canal, venha se tornar um faraó, ok? Bom pessoal, eu queria dar os parabéns ao Killer Shinnok Um excelente jogador do Brasil que chegou na final do Combo Break 2018 de Mortal Kombat X Inclusive, eu vou comentar a luta dele Então, parabéns ao Shinnok aí O melhor jogador do Brasil de Injustice 2, ele ganhou a Liga Latina E o melhor jogador do Brasil de Mortal Kombat X E cara, é uma excelente pessoa E bom, chega de enrolar então, bora para a luta Bora lá então Tremor vs Sonya Killer Shinnok vs Scar Lembrando que o Shinnok, ele chegou na final do Combo Break pela Winners Cara, jogou o mundo Parabéns, só aí Já é parabéns aí, representando o Brasil no Major americano, cara Impressionante Bom, Flash Parry ali O Scar de Sony Demolition, né? Ok, teve que dar o Breaker ali no Shinnok Overhead F1-2-1 F1-2-1 A partir do Killer Shinnok Eu tomei Eu tomei Eu assisti o turnê ontem, os americanos chamam ele de Killer Shinnok E Eu posso, às vezes, falar Killer Shinnok Porque eu tô com o Shinnok na cabeça Mas Ele falou que é Killer Shinnok Ou Killer Shinnok Pra ele, tanto faz Mas De qualquer maneira Excelente combo ali Lembrando que o Tremor, ele só precisa de um combo pra te arrastar pro canto Entrou Entrou ali Olha, o Shinnok tá jogando muito, cara Jogando liso ali A Sony, o Scar, a gente sabe que ele é muito, muito Joga muito bem, Mortal Kombat Não arruma nada no Injustice 2, coitado Mas Mortal Kombat Ele é o terceiro melhor do mundo, né? Porque eu acho que o Semish é melhor que ele De qualquer maneira Ok Entrou bombas de raio ali Knockdown A gente já chamou o Drone ali Já carregou as bombas Shinnok usou o Tremor E Ia tomar Brutalite Mas não deixou ir Excelente leitura, cara 1 a 0 aí Killer Shinnok Ok Já começou ali no Flash Parry O Tremor, ele tem Flash Ele tem Armor Launcher Porque Você faz o Flash Parry Ele atravessa com o Armor E aí ele consegue fazer F2-1 Então Isso é bem É bem interessante Excelente B2 ali Por parte do Shinnok, cara Ele tá Ele tá punindo tudo que ele pode F1-2-1 Plus Frame Lembrando que o F1-2-1 do Tremor é Plus 2 Então Ok Se eu estiver escutando uma Nossa, mano Olha Olha aquela Gap de Jump ali Que o Scar fez Nunca vi alguém fazer E Vai lembrar pessoal Que se eu estiver escutando uma voz aí Eu faço perdão Mas realmente Eu só tô podendo gravar agora Então Perdão aí Ok Ganada de Raio Excelente Break ali por parte do Shinnok F1-2-1 Low Nossa, mano Como assim, velho? Excelente Panish ali por parte do Scar Que já tá numa situação Tá numa situação boa Vai zonar o Shinnok E Levou o primeiro round aí Com uma excelente leitura no Jump, cara O Scar Que é um jogador bem Bem forte, né? De qualquer maneira O Shinnok ainda tá na frente 1-0 pra ele Rádio Knockdown E lembrando que ele tem que perder Seis vezes, né? Pra perder o torneio Porque ele tá pela Winners E o Scar tá pela Losers Ok Agora o Scar tá atropelando Quase Flores já Excelente interação ali Pra sair da pressão F1-2-1 Entrou overhead Usou ali o Arma da Sonya Mas de qualquer maneira O Shinnok conseguiu uma abertura E vai levar pro Connor Vamos ver Jogando Arremessando o Cristal Entrou o low ali Cara, esse low da Sonya muito rápido Usou Não entendi o que o Shinnok fez ali Mas tudo bem Ok Seis foi um Block Excelente Gancho ali Por parte do Scar Que reverteu aí 1-0 Vamos ver se eles vão trocar de fase O Shinnok não vai trocar de personagem Porque Ele só joga de Tremor E o Scar Talvez pode ir pro Smoke, né? De qualquer maneira F1-2-1 Vamos ver Usando Usando Minha mãe tá me desconcentrando De tanto que ela tá falando Meu Deus A conversa igual um pobre na chuva Vai tomar no cu Mas seguindo aqui, pessoal Seguindo aqui Vamos concentrar Excelente defesa por parte do Shinnok Com overhead F1-2-1 D1 Tem o Scar no corn Tá podendo Vamos ver Excelente Punish ali E vai fazer Mudança de lado ali Tomei Meio Embolado aqui, gente Acabei de acordar e faço pelo menos uns anos que eu não jogo Mortal Kombat X Então Mas eu lembro do Tremor porque Ele é um personagem que eu joguei bastante De qualquer maneira Usou o Armor ali F1-2-1 Granada de raio Vamos ver esse combo Hard Knock Down Ok Lembrando que a Sona Demolition foi nerfada, tá? Ela só pode usar uma Granada de raio por combo E Isso quer dizer que ela não consegue fazer os absurdos que ela fazia Né? Porque a Sona era muito quebrada De qualquer maneira Entrou com Jump ali E vai doer esse combo Vai doer Ok Overhead Entrou low ali Vai matar Se não dropar vai matar Mata, mata, mata Matou E é 2 a 2 a 1 pro Shinnok, cara E é match point pra ele E torna match point, na verdade Vamos ver o que esse cara vai fazer Manteve a Sona Não Vai trocar de personagem Vai mudar pro 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 Smoke Ok Ele manteve a Sona Vamos ver Ele não mudou pro Smoke Pessoal Ele manteve a Sona Desculpa aí Eu tive que Fechar a janela rapidinho Porque Pra ver se abaixa um pouco o Sona De qualquer maneira Ok F1, 2, 1 O Shinnok tá em torno no Endpoint Será que ele vai Nossa Entrou Overhead ali da Sona E vai doer esse Combo, viu Pelo menos uns 30% aí Ok Recarregou as bombas Novamente entrou ali E vamos ver Hard Knockdown Excelente delay wake up Por parte do Shinnok Pra não tomar overhead Tomou Deu um breaker ali Ativou a armadura de cristal E a Sona demolition Tá na pressão, cara E é GG Se o SCAR não droga Ah, não pode Não pode Não Esqueci que ele já tinha usado Uma granada de raio De qualquer maneira Usou wake up Ele dá a Sona quando ela tem as bombas Que ela pode explodir o chão E aquele ele dá 16% de dano Muita coisa Excelente defesa ali Com punição Será que o Shinnok vira? Vamos ver Nossa Entrou o low Ele dá a Sona no último segundo E É que o Fox Sky ganha um round aí Vamos ver Ok Entrou novamente ali O heavy kick da Sona E vai doer esse combo Não Ele não tinha mais bombas Pra estender o combo Tipo uma maneira bomba de raio Entrou o F2-1 aí Tá vendo que o Shinnok Ele não consegue fazer o Nossa Olha isso Mano O Sky é muito monstro no Mortal Kombat Cara Se ele jogasse em dia Igual ele joga Igual ele joga Mortal Kombat Meu Deus Mas enfim E vai matar E é Toma E com brutalite ainda Cara Atropelou Agora o Sky Atropelou o Shinnok 2x2 aí O Shinnok Vai Tá pensando um pouco Vamos ver o que ele vai fazer Porque se o Sky ganhar O Sky vai resetar E aí Vamos começar uma nova partida E o Shinnok tá em torno no midpoint cara Não imagina Ansiedade Nervosismo Vamos ver Ok E vai ser isso aí Tremor vs Sonya Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que É O outro personagem que o Shinnok tem É o Johnny Cage Mas o Tremor é muito melhor Muito, muito melhor Que o Johnny Cage depois do patch Então Eu acho que não vale a pena O Shinnok trocar pro Johnny Cage Ele tá se dando bem com o Tremor O problema é quando o Sky Ele faz pressão A Sonya é uma personagem Que tem low overhead bem rápido E A abertura dela leva 30% de dano Então é uma coisa muito difícil Sabe Ela é uma personagem muito forte Ela era mais forte ainda Mas nerfaram ela Ainda bem De qualquer maneira Hard Knock Down Já Carregou as bombas ali E Com o Sky Entrou aí um F121 Ok Arremessou o Crystal Quase foi punido dele Excelente defesa no low overhead E entrou Entrou a granada de raio E vai doer esse combo 21% aí Ok Excelenteassen With Punish Por parte do Shinnok Arremessando o Crystal Entrou o Dive Geek Ele não conseguiu converter o Scar Entrou no Jump Ele era granada de raio Cara E levou aí o Scar Que está a um round de resetar o torneio Ok, excelente B2 ali por parte do Shinnok Que tem o Scar no corner Conseguiu sair do corner ali Entrou overhead Excelente break ali por parte do Shinnok Pra não tomar combo da Sony Não ficar na pressão Entrou F121 Conseguiu mudar de lado ali Ativou o armor Pressão Plus frame Usou a interação ali pra sair do corner Muito bem jogado pelo Scar Nossa, as bombas explodiram ali no último segundo E ele ainda conseguiu converter o combo Olha esse gancho, cara Entrou a ganada de Rai Vai matar Vai matar Mais um combo aí E o Scar reseta o torneio, cara Interação com a parte do Shinnok E, ok Entrou o jump ali E o Shinnok também só precisa de mais um combo E é GG E é? E é? E é GG Nossa, o que ele fez ali? Ele não apertou o botão Não entendi Nossa, mano Quase Shinnok Quase E é totalmente point para Killer Shinnok Ok Tomou um robôzinho ali Situação tá complicada Vamos ver Plus frame Pressão Lembrando que quando ele cancela ali A vantagem de frames é dele, tá? Então o Scar realmente só tem que defender Ok Pressão Low Novamente usando a interação ali Excelente gancho por parte do Shinnok E entrou Entrou Já tá quase na metade da vida aí do Scar Shinnok precisa de mais um combo Que depois dá pra matar no chip Ok Flash Parry Não deu certo Granada de Raio Meu Deus Entrou o jump ali D1 E Ok Plus frame Plus 6 Não tenho nada Ou plus 4 Acho que é plus 6 Não lembro Plus frame Entrou ali a roda do Fortune MF GG Meus amigos E É do Brasil Cara Killer Shinnok Grande campeão do combo break De Mortal Kombat XL Parabéns aí Jogou muito Ele é uma excelente pessoa Eu converso com ele Ele é muito gente boa Parabéns aí Mereceu E É isso então Ah Record cara É um feito na história do Brasil Ele é o primeiro A ganhar Um major americano Cara Em jogos de luta Incrível Parabéns ao Jinnok Jogou muito E É isso então gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Dá o like no vídeo Para valorizar o trabalho do canal E se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Do combo break 2018 Hoje ainda tem O Injustice 2 E Dragon Ball FighterZ Só amanhã A partir de amanhã Vai sair o Dragon Ball Hoje ainda A gente vai ficar com O Injustice 2 Beleza Porque não aconteceu Top 8 do Dragon Ball Ainda no momento que eu estou gravando Então já aconteceu o top 8 de Injustice E agora A gente vai ter O Injustice 2 Ok Que eu também vou comentar É Afinal para vocês Tá bom Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Para a descrição do vídeo E do canal Às vezes você acerta o nosso Contra na descrição do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que vir Com a pena nos conteúdos Não se esqueça De se inscrever Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima MÁ Tchau 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 Tchau